Polha esse ditão. Polha. Polha, 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 Polha. Polha, né Polha? Então, eu tenho uma pergunta. Nós estivemos na Lyshkovski prud. Onde está? Como? Mnogo? Mnogo. Isso é bruxo lopata. Muito. Como? Como? Eu ia falar com a Marina. Ela se dizia que não tinha para ela. Ela dizia que não tinha para ela. Ela dizia que ela era, ela era mais uma mulher. Ela não tinha para ela. A bora na colar, 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 a bora na colar. Agora, a bora na colar, a bora na colar. E o meu lado também. Você sente que está tranquila? Tudo bem? Ela ainda está na colar. Qual é a outra coisa? Sentei aqui. É bom verificar, o quanto fizemos. Não é verdade. É importante verificar, que o novo lugar, e o canal, que você já viu, a arraba? Não, não, não. A arraba. A arraba. A arraba. a gente com a água com a água, para que a água passei onde precisa, para que a água se passe. 32 metros de tonel. As pessoas que não fazem nada, aqui ela saiu. Eles tudo meriam com um seu tuchlão, em frente não há nada. qualquer trabalho é melhor fazer um russo um homem Vladimir Monomar quem era? Alenikov na Kalinovo moço um homem 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 Porque ele funciona um homem Dez Um homem Um Um Então, o que eu vou fazer, ele já não se desculpe, ele já não se desculpe. Tem uma escrita de Domestrói, quem a citou? Não, não. Domestrói. A escrita de autor São Silvestre. Quem a citou a escrita de Domestrói? Eu. Então, fala sobre o relacionamento. O relacionamento. Então, sobre o relacionamento. Então, por exemplo, alguns frases. Vem, ouvindo. Vem, ouvindo. Na arena veio o senhor, não é só o senhor, não é só o senhor, não é só o senhor. O senhor, o senhor. O senhor. Ele fala que o melhor você, ele fala que o melhor você quer. Mas você fica usando tudo o que é humano. No su1, no su1, no su1, no su1. como se mora, se apomina a domostrói. Quando a gente se tornou a periça, a domostrói, a milha exemplar, a gente não dá a sua vossa, não dá a sua vossa, não dá a sua vossa, não dá a sua vossa. A gente não dá a sua vossa, se ela não se escuta, porque ela não se escuta, porque ela não se escuta. Essa zma é uma repressão, não se escuta. A gente não pode dar as recomendações. Tudo já se escuta. Eu estava na Ucrania, na Ucrania, em geralmente, e eu já escutava a Bíblia, eclesiasta, eu, 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 ele, 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 ele. Ele, elles, ele, 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 ele. Não 80 anos te dão, mas 80 anos de trabalho. A uma mulher, uma outra coisa. Aí você diz que você tem tanto amor, e Deus te dará com isso. É o nosso совремente polo-Solomão. Eu como um pouco parecido. Eu como um pouco parecido. Mas ele me envolveu com um amigo. E o amigo, um amigo, um tipo de rapidez. Ele diz que ele tem um tipo de polo-Solomão. Eu me envolveu um tipo de polo-Solomão. Eu me envolveu um tipo de polo-Solomão. E a minha irmã disse que agora eu vou fazer um tipo de polo. shall eu dormir? mas como é que há algum filho de quem fazia? ben,이라i-l que é quapá você galer ele decidiu para ele para自己 para entrar na terra a ele ainda no sol u Salomão era não de 3 Damen 300 e com boعة ainda 700 não era uma coisa é uma coisa para ver? ou uma coisa para ver o outro? 700 E ele me diz que você achou uma mulher de morte morta O que é o depilhamento dele? É o que você tem uma morte, que não tem uma morte, ou não tem uma morte, que você tem uma morte. Eu olho na você, não me abençoe, eu vou dizer, eu vou dizer, vocês não me abençam. Eles não sejam bem, não sejam bem, não sejam bem, não sejam bem, como sejam bem, não sejam bem. Ele faz o que ele faz. Ele não tem mais uma renda de você. Entende? Quando eu falo, como eu falo, como eu falo, como eu falo, como eu falo. Aconteceu, agora eu falo, agora eu falo para a casa. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós precisamos. Eu preciso de casa. Deu seu. E sua trabalho. E construímos tudo. E aí, o que é? O que é? E o que é? E o que é? E o que é? E os caraios, e os caraios, e o que está em casa, e o que está em casa, e a banha aqui, é o que é, agora ele chegou, ele não é só na rua, ele é um estudante de ensino instituto como se ele se apoiando. Você olha que você olha na Sérgio Pálovich, não queriam fazer isso? Olha como ele olhou, olha como ele olhou, como ele olhou para ele. Ele olhou para ele. Ele olhou para ele. Ele olhou para ele. Então, você que trabalha? Você trabalha com a minha escola? Eu sou a minha escola, eu sou a minha. Qual é? Você não queria fazer isso? Não. Quer dizer, como você trabalha com a minha escola? Como você trabalha com a sua escola? Eu trabalho com a minha escola? Eu trabalho com a minha escola. Eu trabalho com a minha escola. Eu trabalho com a minha escola. Você não queria fazer isso? Você só olhe para ele e olhar para ele. Eu fiz isso. Quando o meu fogo se espere, não se espere, não se espere, não se espere, não se espere. Eu sei que ele gosta. Eu sei que ele gosta. Eu vou fazer a vida com a minha escola. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É o meu cinco anos. Eu não sei que ele seja que ele falou não. Eu não sei. Eu não sei affinando. Eu tenho que pegar ele. Eu normalizar. É o meu ser. Eu não sei. Isso mesmo. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. слушай внимательно в нашей деревне приезжает человек из института вот у нас есть книги 15 и тонн и там люди нашей общины отвечают на вопрос я им задал вопрос и говорю вы дома напишите как вы пришли к Богу и как пришли в общину и Игорь пишет как он пришел Севастьян пишет там у него товарищ Балон учился на юридическом факультете Алтайского государственного университета и он говорит там объявления вести занятия ведут ну и как он пришел Сергей Павлович увидел наше объявление как я помню что он написал что идут занятия по изучению Библии а у него будто бы мысль возникла стектанты заморские обнаглели и тут пойду я разберусь с ними ты сколько лет уже разбираешься тут? в 2005 он крестился как пришел так и ушел так и все разобрался? избери это вот Игорь приехал и у нее ничего нету как рядом были эти одна девочка только и у ней ночной горшочек привязанная сзади вместо этого в сумочке а ручка торчит и по вокзалу ходят приехали они из Чемкента Казахстан а теперь, а теперь все есть у него у него есть три машины грузовые трактора начиная от самого маленького сенокоз и он за это деньги берет и берет так сходно для себя лишь бы вот обработка склад 502 квадратных метра жена все это описала и все это в интернете а у меня, говорит, свое хозяйство в огороде что у нее растет у Лены все растет она по-научному делает она там соломой как-то где он говорит тут яблоки посадили всю зиму гости рыбем яблоки вот она где вы спали еще побудьте я скоро его защу домой я для вас ее принес для вас это она видишь какая-то счастюля запомни это Марина более чистоплотного животного трудно найти все так понюхала не очень так хорошо пахнет в туалет пошли в туалет пошли в туалет в туалет в туалет в туалет ну мы недавно лево потянулись так в начале говорит это мастрои он говорит как сохранить одежду не так что ага а как кошка оправилась где она могла оправить если это валялось или где одеяло E se não achou Eu vejo meu покрывão E por isso que eu vou dar Você vai virar, você vai virar E você vai virar E ele tem Onde está, como beber Onde está, o que tem Onde está, para colocar, para que nós não saímos Tudo para o хозяйismo Tudo como é Se você vai virar, se você vai virar Você vai virar, você vai virar, você vai virar Você vai virar, você vai virar Com essa informação, como morir Como se lembrar, como se lembrar Como se lembrar Essa domoção, como se lembrar Como se lembrar, como se lembrar Como? Como você não sabe Eu vou te lembrar Eu vou te lembrar Eu o domoção muito Eu comprei muito muito E lhe dava Não vendia, mas vendia Eu quando a Assembleia virar Eu me parei que estava Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo E um homem E um homem E um homem E um homem E diz Você fez um documento fiz o meu posto na tese de sede de russo emigração em sede do Espírito Santo isso me desco muito fofo eu sinto um posto de um posto eu não sei o que é um posto de um posto mas você vai dar uma carta para você dar dinheiro para você dar dinheiro ele me enviou 6,000 dólares 6,000 dólares hoje 6,6, 36 são 360,000 é já dinheiro Então, eu não tinha um dia. Então, eu deveria chegar com a gente, a gente se interessar, e eles recebiam perguntas. Então, eu o que ainda retomou. Eles me pediram para que meus materiais se pudessem verificar. Então, eu podia viver. E, além disso, quando eu assisti, eles me pudessem dar uma política. Para dar uma política. Para dar uma coisa. Eu vou ter uma pensão. Eu tinha uma questão. Eu vou te dar uma boa para mim. Eu vou te dar uma boa. Eu estou aqui. Eu vou te dar uma boa. A cor da cor da cor, mas não vai ter. Como em Gérônia... Você disse que 719 413 se torna. Que muda? Ou como 413? Ou como o que está acontecendo? E foram as peças de vocês? Eu não posso perguntar sobre esse assunto, porque eu não sei o altar da vida, e não sei. Mas, eu acho que tudo não muda. Eu não me ajudava, mas me ajudava. Como ajudava? Eu falava com o ministro, com o bispoço. Eu falava, como você faz isso? Ele diz, eu falava, mas não precisa saber, como isso faz. O que é isso? Como é que é isso? Eu não sei... Mas, hoje, a gente vai entender... A que é melhor? A que é melhor? 57% de setembro de setembro 5% de setembro de setembro 5% de setembro de setembro 14% de setembro de setembro Você pode mudar de setembro Eu já trabalhava muito com essa questão E o Sr. Búrquim Dioquim 200 anos de setembro Ele veio em Fimini E ele falou Vá sorte, papo, que o Igna teio em altar não há? Ele só que o que vê, o que você tem? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Você sabe de que você está falando com o que vocês estão falando? O que eu escrevi na Rostainha Quem disse essa книга? Quem disse essa книга? Minha, você sabe? E o que as deusbra... o meu e o meu e o meu e diz, fala-te queいる a sua roupa do seu Deus, ele fala, meu Deus se eu não me fizer, o meu amigo ele, o meu meu e diz, ele manda Isso é aqui, elas cinco, eles vão, uma vez, um passo, um bom dia, eles vão, esses dois me derrubar. O archiereiro, se eu não me engano, ele é o nome dele, o Bat', ele colocou um magnetele, e falou, como a động profissional, vai passar para o soltar. E ele colocou um magnetele e me deixou, mas quando a ruta fechou, ele enviou o archiereiro, e o archiereiro fala, não se faz em geral e diz quando ele vai falar, mas mesmo aqui, ele diz a급ar, mas não está, mas quebra-se dos. E como o motor no kerrinho? É com medo, eu me volto... E o carbouro normalmente работает? Archeidei a stanchão vizou. Vem assim, são as palavras... Cê vocês estão fazendo? Cê tá? Não, está em uma hora. Vamos lá... Então, vamos lá, escasse. Assim! Assim, você tem! assim, você vai embora você conhece como se aproximar? Sim sim Aceite para dar na frente Estar em um lugar para ir lá Bem, está aqui Especialmente para no members Não me disseram, a mão para pra cá Só por aqui para ir para o alimento Professor de uma alimento Já 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 asом . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12. Ela nunca vai me derrubar. Ela nunca vai me derrubar. Ela ama o Senhor. Ela ama o Senhor. Então você quer que eu peguei? Não. Então, vamos lá. Pode não ser mais. Eu não entendi. Eu não entendi que eu peguei. Eu não entendi que eu peguei. Agora eu entendi. Não, não entendi. Você pode descer. Paz! 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 Você está em uma estrada? Você está em uma estrada? Não, não, não. Não, não, não. Eu vou te dar uma estrada. Eu vou te falar agora, quando você chegou, mas eu não posso falar, que você não pode fazer nada, mas você não pode fazer nada. Depois, você está em uma estrada. Então, tudo bem? Você está em uma estrada? A gente tem que estudar, até que eles vivem. A nossa população, isso é outro população. Hoje eles vão estonar. Tudo para os dentes, os dentes, os dentes. Se você sentir que é um problema, isso é um problema. Isso é um problema. Os mentes na minha напada. Não pensem, que eu vou ficar com isso, que eu não estou. Eles vão para nós, eles vão para nós, eles vão para nós, eles vão para nós. ou seja, você não sabe, ou seja, você não sabe. Ele está como aqui, já é tudo. Já é meu gruixão. E quando o trabalho do que você faz, ele é a teia que você vai fazer. E você faz isso com o lado, não vai me levar. Não vai levar. não é é o que você tem e o que você piorou, você me não tem a esposa, você me tem a sua bênção, e se eu já sia se torna para fazer o teu trago, foi assim, sabe só a minha cor! Você está na malha, como você se a gente se olha... E você já está ruim... E você já está fechando... Essa é a vida, não é? Você sempre pode se sentir bem. Você nunca faz. Não faz, ele não faz. Ele não faz. Você, você, você vai te dar uma dor. Essa é a vida. Essa é tudo. Nossa mãe fala, a lelinha diz, que eu vi, que amanhã você vai me dar sua dor. Eu vou te dar um dia. Eu vou te dar uma vez hoje e não te dar uma vez hoje. Se não hoje, então quando? Diz, se você está em um caminho, então isso é uma luta. É uma luta de luta, eu vou te dar uma luta. Eu vou te dar uma luta, ou você vai ter uma luta? Ele vai ter uma luta. Ele, como diz, ele é silêncio, mas o meu Deus é silêncio. Eu, como, te amo, Deus, e eu amo te, Deus, eu amo te, Deus, mas o meu coração é muito mais forte. E eu já me assustou. E com uma força forte, eu estava cansado. Ele já me apalou. Eu amo a Deus e amo a Deus. A gente não tem nada. Nós como sobre isso falamos. Aqui tem um homem que você se desculpe. Quem? Aqui, vamos lá. Vamos lá, para você ver. Eu não sei. Eu não sei. Ele está na rua e falou que não tem a pagar para ele. Por que ele está aqui com a companhia? Ele é muito bom pra cá. Ele ainda chegou. Ele já foi aqui. Ele já foi aqui. Eu me enviou para ele. Você saiu aqui. Você saiu aqui? Você está aqui? Você está aqui? Ele está aqui? Aí ele é aqui. Depois ele te acolou. Você está aqui? Mas quando você primeiro razão que você achou, é melhor. Mas quando você, dizia que a luta de luta, luta de luta de luta, luta de luta de luta. Não deixe de luta de luta de luta de luta. Próximo. Cripe-se, Deus te abençoe. Próximo-me à tua sessão, para que eu possa fazer a salva sua. Você só dizia que Deus te abençoe. E Deus te abençoe. E Deus te abençoe. E Deus te abençoe. E eu te abençoe. Eu te abençoe. Eu não podia em casa. Eu tenho uma sessão de luta. A tiaja. Nós trabalhamos em guerra. Nós trabalhamos em casa. Nós trabalhamos em casa. Nós chegamos na sessão. Na vila. Na beca. Sim, na beca. Ele entra... Eu não sei, se não caia, se não caia. Nós eles abençoe-se. Ele abençoe. Ele abençoe. Ele abençoe-se. Ele abençoe-se. Ele abençoe-se. Ele abençoe-se. Ele abençoe-se. E as minhas naras. Então aqui. Eleva abençoe. E as minhas armadárias. Até ini. Ele abençoe-se. Ini an, irmã? Ya. Seca que deim. Em excedência. Isto. Veja. 40. Agora o senhor foi, e o senhor foi para eleitar. Ele tem que trabalhar 80 dias, até 1 dia, 1 dia. Mas você não pode pagar, você não pode pagar? Eu não posso pagar. Porque ela me dá para o seu filho, não dá com ela nada, não dá nada. Eu não posso pagar contra mim. Então eu não posso pagar. Eu não posso dar uma ideia, não posso dar uma ideia. Quanto que eu não dava, não dava as sumas. E tudo o mesmo. Então, não é o dinheiro. Como ela te daria a sua mãe? Como ela te daria a sua mãe? Como eu não dava a sua mãe? Como você vai daria a sua mãe? Você vai daria a sua mãe? Ele vai daria a sua mãe, mas ele vai daria a sua mãe. Como o pai vai daria? É uma mulher muito estranha. Como ela tem uma mãe? Como ela tem uma mãe, um irmão, um pai, um homem. Como ela tem um pai? Como ela precisa de estarmos no fim? Ela já está com outros bons bons. Mas a mãe não bora a sua mãe. Como a mãe precisa de estação? Como ela precisa de estarmos no fim? Ela precisa de estarmos no fim. Eu não pensei que é uma mulher normal. Eu não sei. Você também está aqui? O que você está? Muito bom! E como você vai agora? Entendi! Não sei como você vai agora. E como você vai agora? Você vai trabalhar e você vai trabalhar? Você vai trabalhar? Você vai trabalhar? Você não deve ganhar tempo! Você não deve ganhar dinheiro! A gente não deve fazer nada mais fácil! Você não deve ganharaman, você não deve ganhar dinheiro! Você não deve ganhar tempo nisso? Você não deve ganhar um trabalho nisso? Pois você não deve ganhar dinheiro! Você não deve ganhar dinheiro! Não é muito vontade de pagarmos em dinheiro. Porque ela não dá-lhe a sonha, nem dá-lhe. Eu quero já o ano, pra cá. Eu quero já o mês, pela minha mãe. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, que você está com o seu filho. Eu estou aqui, não é nada. Eu te digo mais que eu quero dizer, Eu posso dizer que eu sou um pai com a casada e o meu pai é muito bom. Você, na qual é? Eu não me permito conversar com o pai. Você não é uma esposa? Não, eu não sou uma esposa. Eu sou uma esposa. Eu sou uma história de minha vida. Eu sou uma esposa. Você, na qual é? 12. Ele disse que ele é um juizinho, e o juiz pode ser para você. Você pode ter apenas o juizinho. Sim, o juizinho disse que ele só foi um juizinho. Sim, ele só foi um juizinho. Eu digo, tudo isso é meu, tudo isso é meu. Não é muito bom para o juizinho. Mas o sentido é outro. Porque ele já me desbloqueou. A senha como se относится? É que ele se torna. Ele se torna. Ele se torna. Ele se torna. E tudo. Como ele se torna. Ele se torna muito forte. Ele é assim. Mãe. Eu estava assim. E, talvez, em alguma forma. E trabalhei com isso. Mas ele... Ele se torna muito. Ele já viu que mamãe já não viu. Ele não percebeu. Ele não percebeu. Como ele? Os céssenos, a séssenos, eles... Amém. 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 não vai dar uma forma de poder de Deus. Deus te ajudará. Se não fizeram Deus, não vai dar Deus. Deus te ajudará. Você vai dar um bom para Deus. Eu estava em casa, um pai enviou o seu pai. Ele se tornou, e o juizu ele, ele fez. Ele foi ele, ele foi ele, ele foi ele. Mas eu sou um filho, um bom cara dele. Mas eu fiz com a janela, um filho também, E como também o filho, ele não dá-lhe a встречa. E ele não dá-lhe a vizinha, ele não dá-lhe a vizinha. Eu falo com ele, e você quer-lhe a mãe, ela se quer-lhe a outra. Ela se quer-lhe a outra, como você quer-lhe. Ela me deu-lhe a procuratura, que ele me envolveu de casa, ele me envolveu de casa. Ele me envolveu, ele me envolveu, ele me envolveu, ele me envolveu. E depois ele veio. Às vezes ela me chamou. Ela me chamou. A polícia me chamou. Que não está, não está, não está. E eles me chamou. E aí ela me chamou. E me chamou. Eu gostaria de conversar. E me chamou. Ela me chamou. E me chamou. E me chamou. E é o mesmo. 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 É a minha voz. É a sua voz. Ela nos bloqueou, e a polícia, e a procuratura, e a juiz foi. Mas, por outro lado, eu quero ir para você. Nós, parecem, assim, deslizamos. Nós, parecem, assim, deslizamos. Agora, nós continuamos a morir. E aí, Deus voltou para nós. Eu vou te contar uma história, que eu tenho aqui. Eu lembro de Timo. Eu lembro de Timo. E eu também. Timo, eu também. Nós vamos te dar de Deus, que Deus te abençoe, Mãe Boa! Então, muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigado por esse vídeo. Mão ativará mais o tempo, muito valor. Nós os ensinamos e mostraram. E como é que Deus te abençoe. E agora, qual a babosa, como ela o nos parla. Eu acho que eu me abençoe. Mão, não é? Você me abençoe. E você me abençoe, eu também estou te ensinando. Mãe Boa? Mãe Boa? Você me lembra como se esteril, eu já lembro. Você já tinha ido lá, você já tinha ido lá. A essa... Olha, como meus caros! Eu também beboi-me. Eu também beboi-me. Ela vai falar não случайamente. Eu falo, ela fala não случайamente. Mas quando é difícil, eu, primeiro, eu vou para ela. Eu falo, meu querido, eu falo, meu querido, você me paga. A qual você tem? Jesus, você tem que iria a minha casa, eu me chamava de amor. Eu fui embora, eu fui embora para a minha casa. Eu fui embora e eu me paguei. Ela me paguei na mão, eu paguei, eu paguei e paguei. Você quando foi para casa? A mãe, eu não perguntei? Eles olham um pouco, um pouco, um pouco. Eles olham, eles olham, eles olham, eles olham, eles olham. Nós olhamos a Deus com a верa, que o Senhor vai fazer isso. Pobede, ele vai com você. Pobede, ele vai com você. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas em прошлом ano, não, em прошлом, Rospotrebonadzor, 110 000 pessoas, 110 000 pessoas, que eles estão, eles estão, eles estão, eles estão, um milho de 1,5 milhão. E eles me ajudaram, para que eu tenha um problema, que eu não estou em um lugar em que não há ninguém, e o que? Sude não me ajudou nem uma cobertura, e o que Deus fez, deu a sua mulher. E elas não conseguem me dar uma cunha. Ela me dar uma cunha, que o lago na 18 anos antes de chegar, e ela me dar uma cunha. A minha cunha não tem. A minha cunha é uma pequena. Eu achei a senha, eu recebi a senha, e agradeço a senha. E eu falo, como vocês acharam? Não, não sei, eu vejo que aqui não está. Me parece que eles me desculpem. E Deus me tornou tudo bem. Agora nós nos deixamos. A caída de baixo, a caída de baixo. A caída de baixo. A caída de baixo, a caída de baixo. Isso é por causa do Rospотребнадзor. Nós estamos aqui. A gente tem aqui. Pai, Pai. Pai, Pai. Pai, por favor. 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 A caída. Ele vai e-p mouvement. Ele vai para fazer uma novidade. A eu morrer e-p是我. Ele vai para falar. Eu me vei, devem me dar mau. Quando me perguntam, como você por vir leio, você me respondeu? Eu vou responder. Eu digo, não sei. Eu apenas vou'muscer, eu perguntei, e bem trabalhado. Você vê, que não tem trabalho. Me dizem que nossos programistas, dizem que não tem trabalho. Почему? Eu sempre ajudava a trabalhar com outras empresas. Como freelancer, como freelancer. Então, na sua área, eu não sei, mas... Eu sei que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar muito bem. Quando eles me perguntaram, eles me perguntaram, que eles precisam de trabalhar para o deputado. Eles precisam de plantar prejuvenciar e para que não se resta. E eles estão em casa? Eu falo, eles estão em casa. E onde estão? Eles estão em casa. Eles não estão em casa. Estão em casa. E como você está na sede de пятницу? O que você faz isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 como se sentiu? como se sentiu? Eu fui prescrição Ele me ensinou Ele me ensinou na tratoria Eu não me ensinou Eu precisava de tudo isso Ele me ensinou Ele me ensinou E aí, ele me desceu, eu não aguja. Ele subiu, então eu saia e saio, e passava, seguiu. E assim faz o meu traqueiro. Eu me fascinava, como é que aconteceu? E passava, me pula, olhando para o que está... Olha, olha o que está acontecendo... Então, você pode ter um tráctor pra ir embora? Eu então entendi. Eu me lembro, que eu agradeço a Deus, então, eu disse que tudo isso é verdadeiro, que eu sou tráctor. A tráctor que a tráctor que ele se sente, que o tráctor que ele se sente. A polo é um longo e ele se sente. E eu então, eu vejo tudo bem, Eu posso me vergonha, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele me ouviu, me ouviu, tudo bem. Quando eu vim, ele disse, ele disse, que me disse, que você é o amor de Deus. E então eu pensei, como eu vou fazer agora? Eu já vim, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E veio a ninho. E a vida, a filha, e a filha, e a filha. Você quer que Deus, Deus, a filha. Deus, o Senhor, o Senhor, a filha. Você considera que Deus, que Deus, a filha, que o Senhor, a filha agora, e Deus, a filha, em assim como um ano, mas um ano que todo mundo vive em 92 anos, então, se você quer que Deus, a filha, e não com a filha, Para você sentir que você tem a vontade de se sentir, que Deus te ajudou, que Deus te ajudou a sentir. Deus te ajudou a sentir. Deus nos dá a dor, e a dor, a vida nós devemos ter. Hã deve ser dentro de nós, o gordo tem dentro de nós. E como você vai fazer isso? A gente vai fazer isso, porque o gordo tem dentro de nós. Vamos pular, 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 pular. E assim você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Tem que fazer isso. E o que Deus fazia, o que Deus fazia. Eu já fui embora, e ele disse, ele disse que ele estava presenciando a sessão de corcho, a ela disse que ele disse que ele não ia embora. Ela disse que ele não ia embora. Eu com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, eles me ajudaram a construir, mas não ia lutar. Se eu deixar o meu dom, eu vou embora, mas eu não vou deixar o meu vídeo. Isso aqui está aqui. O que Deus envolveu a nova pessoa, a gente chamou a chamada, como Deus envolveu. Eu não conheciam ela. Agora, nós moramos em casa. Agora, nós moramos em casa. Nós nos sentiremos. Ela está em casa. Ela está em casa. Ela está em casa. Ele me estupou. Ele me estupou. Ele me estupou. E tudo isso, Ele me estupou. Ele me estupou. Eu, quando eu já estiver, eu peria... Eu peria, eu peria, 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 eu peria, Eu peria, eu peria. Eu peria, quando ela me forgot, a dê, eu peria, E aí? Aí eu vou lá, e aí eu vou lá. E aí? E aí eu vou lá. E aí eu vou lá. E aí eu vou lá. E aí vou lá. Olha só. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele foi aceitado. Ele foi aceitado. Ele foi aceitado. Ele agora foi aceitado do Tatarstã. É outra coisa. É o outro. A minha mãe, que é o que ele? É o Tatar? É a polêmia do Tatar. Ele agora foi aceitado. Ele 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 foi aceitado. Quando eu estava em Cazakstã, você sabe, quantos de musulmanes chegou? Uma mulher se casou com a mulher. Ela foi aceitado. Ela foi aceitado. E ela depois a mãe falou. Mãe, eu, наверное, que-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. E, falou assim, que masia-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Não disse nada. Mãe sua paviva a serapim. Tem também tem serapim. Mas não fico, é o nosso pavimento de Svinçov. Mas eles estão lá. E o senhor disse, ela vai ajudar. E ela passou para nós. e muito múlmães me levou. Quando eu disse isso, tudo isso, tudo como se fosse, assim, você chegou. Eu vim, eu vim, eu falo, você não é de Cazachã? Não. Mas a cazachã? Eu falei, eu não me perguntava, o que eu disse? É de Tatar, de Tatar. , tudo, vim, 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 vim. . 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